você pode me testar e ensinar como ver quantos inscritos você tem e se inscreve em live coach ai meu deus eu escrevi certo live é live coach é mesmo live coach a gente ai você clica no live coach lc ai a gente vem no site e eu to ando nesse gente bora assim olha como que é ai começa total videos ai começa aqui eu não sei como você tem que abaixar um aplicativo pra você ver como que é vocês tem que abaixar um aplicativo lc live coach ai você vai lá que eu já vou trazer ai voltei aqui galera esse ai é o aplicativo que vocês tem que abaixar ai esse aqui ó live coach ai você baixa aqui vou tentar abaixar pera ai ai eu não consigo abaixar não galera ok ok esse foi o vídeo né olha aqui eu falo quantos inscritos você tem ai ai aqui ó live coach live coach ai 280 e já cheguei nos 5 inscritos aqui aqui também tem o discord pra vocês entrarem no discord eu ainda não tenho discord que eu não sei colocar ainda galera ai tem esse aqui esse aqui é um o negócio então esse foi o vídeo galera eu espero vocês no próximo vídeo falou tchau 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 tchau